Música Pois é, o Planeta Caminhão teve na segunda festa de caminhoneiros de salto de Pirapora Música A gente teve uma conversa com o Rogério Chapéu que dividiu com a gente que é o segundo ano da festa e que o evento reuniu caminhoneiros de toda a região ali de salto de Pirapora rolaram várias atrações por lá meu, dá uma olhada como é que foi Música 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 Música